Com o espetáculo, passamos então à Cúpula do Circo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, Roda da Morte, em bem, Flávio! A partir de agora, o espetáculo das alturas, em estar Flávio! A partir de agora, o ensin давайте Jair. Tchau! Aplausos 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 E lá vai eu, esse entido consola E vamos lá todos os acompanhar com pausa. E vamos lá todos os acompanhar com pausa. E vamos lá todos os acompanhar com pausa. E vamos lá. 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 É o final Uma espetacular atuação A grande altura Vem em roda da moto Flávio E agora um aplauso Sua espada Flávio